E aí, bora! Pronto pra voar! Só do avião, assistiu o que ficou! Levanta, traga as pernas pra trás aqui, ó! O máximo que eu consegui, certo? A perna vai ficar o tempo todo aqui no queda livre, beleza? Vou bater aqui em vocês, vou alinhar os braços. As pernas continuam, né? Parado? Tô com mais medo do trator que do avião! Trator de rica é do terror mesmo! É mesmo? Vou pilotar primeiro, vem por aí cá! Calma! 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 Não volto, gente, vai! É pode ser a maneira! E aí, tá foda, tá foda, tá foda. Me and you. 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 Me and you.